Oi, Papai Regi, tudo bem, filha do Papai Regi? Aaaaah, a gente tá aqui na piscina! Olha quem tá aqui! A Patrulha Canina! Oi, amiguinhos! Olha, outra Patrulha Canina! Olha, o policial! Oi, Pepa! Oi, amiguinhos, tudo bem? Olha, é a Patrulha Canina! Oi, Patrulha Canina! Oi, Pepa Pegui! Oi, Pepa Pegui! Oi, Pepa Pegui! Olha quem tá aqui! Quem tá aqui, Pepa? Olha, é a amiga da Poli! Filha, essa aqui é a amiga da Poli ou é a Poli? É a amiga da Poli, Papai Regi! Oi! Amiga da Poli, tudo bem? Tudo bem, amiga da Poli! Tá tudo tranquilo aqui! Ah, que legal! Shhh! Olha quem tá chegando aqui! Shhh! Homem-Aranha! Tudo bem, amigos? Patrulha Canina! Tudo bem, Spiderman! Tudo bem, tudo bem! Tudo bem, Spiderman! Tudo bem! Tá tudo certinho aqui? Eu tive uma notícia que tinha um caramal chegando aqui! Ah! Caramal! Aonde o caramal? Não! Tá tudo sob controle! Ah, então tá bom! Então, vamos mergulhar! Mergulhei na banheira! Mergulhei na banheira! Mergulhei na banheira! Fica aqui atrás! Ah! Mergulhei pra trás! O quê? Shhh! Eu sou o Dany Verde! Ah! Eu vou atacar! O quê? Ah! Dany Verde! Eu vou pegar você, Pepa! Ah! Não, Dany Verde! Socorro! Cadê o herói? Cadê o meu herói? Cadê o meu herói? Ah! Eu vou pegar você! Ah! O quê? Eu sou o Patrulha Canina! Você não vai me pegar! Shhh! Ah! Você me derrubou, Patrulha Canina! Shhh! Tchá! Agora eu te derrubei! Agora eu vou ser o dono do mundo dos brinquedos! Ah! Quem salvará? Quem salvará? Quem vai me salvar, amiguinhos? Quem vai me salvar? Eu, o Spider-Man! O quê? É o Dany Verde! Ah! Você é o meu herói! Tinha que chegar! Eu sou o herói! Peter Parker! Shhh! Tchá! Tudo bem, Peppa! Ah! Obrigado, Spider-Man! Você chegou! O quê? Doinde Verde! Sai daqui! Esse doinde Verde! Ai! Deixa eu levantar! É! Doinde Verde! Shhh! Peguei você, doinde Verde! Shhh! Você está preso! Pra cá! Ah! Obrigado, Homem-Aranha! E olha quem está aqui, gente! Ah! Eu sou o Patrulha Canina! Vou me enrular! Shhh! Obrigado, Homem-Aranha! Ai, 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 ai! Eu sou o Ben de Verde! Eu fui pego! Ai! Porque o mal sempre perde! Ah! Amiguinhos, o mal sempre perde! Porque o bem sempre vence o mal! A maior força que a gente pode ter é o bem! Se você for bom! Se você tiver o bem do seu lado! Você vence qualquer inimigo! Alguém! Que o bem vai vencer o quê? Shhh! Ah! Patrulha Canina! Shhh! Ih! Filho do papai regia aqui! Ah! Filho do papai regia aqui! Ah! O quê? O quê? O lagarto! Iiii! Tchá! Iiii! Tchá! Vou pegar ele! Shhh! Tchá! Eu venci! O lagarto do Andy Verde! O quê do Andy Verde aqui? Shhh! Ah! O amigo da poli! Vou tirar aquela... Tchá! Agora está todo mundo salvo, Pepa! O bem sempre vence o mal! Ai! O Patrulha Canina! Vira ele para frente! É, o bem sempre vence o mal! Olha! Ih! Oi, amiguinha! Tudo bem? Oi, parceiro! Tudo bem? Como é que você está? Ah! Os filhos estão perfeitos! Vocês estão nadando? Fazendo bagunça? Ah! Ah, Pepa! Amiguinhos! Está todo mundo aqui! Estamos brincando! Se gostou do vídeo, clique no gostei e compartilhe! O bem sempre vence o mal! Porque nada é mais forte do que o bem, amiguinho! Tchau! Se gostou do vídeo, clique no gostei e compartilhe! Agora eu vou mergulhar! Iiii! Ah! Eu vou aproveitar também! Vou mergulhar! É isso, amiguinhos! Tchau! 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 Tchau!